Acesse o site www.opusdei.pt O temporão agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer O sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente a chave Levanta a mão pro alto e sente a chave Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão E a encheiat evoluția cu panglica Reprezentanta Braziliei Giovanna Santos No sé, não é? E a leitura a fonte